De volta para falar sobre um assunto muito importante. Inserir jovens no mercado de trabalho foi tema de uma audiência pública realizada ontem em Prudente. O Ministério Público do Trabalho quer conscientizar empresários sobre a importância de oferecer oportunidades para jovens, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O evento na sede da OAB em Prudente contou com a presença de diversas autoridades. O Ministério Público do Trabalho convocou representantes de cerca de 100 empresas da região para conscientizar sobre a importância de inserir jovens no mercado de trabalho, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social ou que cumprem medidas socioeducativas. Principalmente os que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, assim que eles saem do cumprimento dessa medida, eles têm muita dificuldade em se recolocar na sociedade. E com essa conscientização das empresas em acolher esses jovens como aprendizes, nós estamos dando uma chance deles mudarem o futuro. Por lei, as empresas são obrigadas a ter uma cota mínima de 5 a 15% de jovens aprendizes. Essa é forma segura de ingresso no mercado, a partir dos 14 anos, por meio de um contrato de trabalho especial, por prazo determinado. No fórum foi destacado que a ampliação dessa oportunidade para os mais vulneráveis fortalece o papel social das empresas. A Fundação Casa trabalha em parceria com o Ministério Público do Trabalho nessa ação de encaminhamento de jovens. Cada região tem o seu formato de como ela tem lidado com isso. Aqui em Presidente Prudente, hoje, essa audiência pública já mostra os grandes avanços que já estão ocorrendo. Aqui na cidade mesmo, nós temos parcerias com a CAC, por exemplo, que quem forma jovens aqui em toda a cidade e também tem recebido o nosso jovem que passa pela medida, e agora ele está no pós-medida, para ser inserido não só na sociedade, mas também no mercado de trabalho. A gente tem que preparar esse jovem, esse jovem que está na Fundação Casa, hoje ele recebe todo o atendimento psicossocial, saúde, acompanhado por psicólogos. Ele passa por uma, eu diria que até um nivelamento escolar, que muitos deles acabam chegando aqui sem saber o português, matemática. A gente tem preparado ele para quando ele terminar a sua medida, ele hoje também está integrando aqui aos quadros de empregabilidade da cidade e em outras cidades também.